Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. É uma formação ousada, com três homens na frente. E você me diz, Maurão? Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma soca. Começam as emoções deste jogo. Ramírez. Foi falta e o juiz está confirmando. Eles já recuperaram a bola de novo. Fez o lançamento para frente. Ele tem espaço para a jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Uma pôr... Mandou a bomba! Pegou mal demais. E sabia o que fazer com a bola, ajeitou bem, mas finalizou mal. Ramírez. Nada de gols. Passe para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. A batida! Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte e pegava mal posicionado. Cristóforo. Vai tentar. Vem a batida! Defendeu! O homem é uma parede! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Marlon Freitas. Lá vem o time. Meteu um bico nela. Lá para frente. Vem o time. Vem o time. Vem o time. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Lá bora a batida. O homem gol! O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Jogar mais simples, mais objetivo, mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa esclarela para a equipe no time do tempo. Já começou o segundo tempo. Botafogo não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. E a bola chegou nele. Meteu ali pela direita. Cortou com a pontinha da chuteira. Tchê, tchê. O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Cristóforo jogou a bola lá para frente. Lá vem o passe pelo alto. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Está protegendo bem a bola. Na subida, mata. Chocou. Procurou alguém ali na frente. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Seria maravilhoso. O sistema defensivo pisou na bola. E só podem celebrar que ela não entrou. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. A metida de bola. Chutão para frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Vai marcar. Vem a batida. Gol! Gol! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Decidiu jogar pela ponta. Arrancou pela esquerda. Vai para o meio da área. Eu não sei o que eles estão pensando em fazer, mas tem que ser agora, né? O tempo está acabando. O juiz está marcando a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Vai meter para o gol. Jogou na frente para ver o que dá. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro.